Olha, eu gosto muito da Manuela, porque eu gosto do Novo. Todo mundo achou que porque era apenas uma novidade, porque era o IAI Beleza, ela fez aquela votação, aqueles que pensaram isso se enganaram. O surgimento da Manuela na política gaúcha foi uma das maiores notícias nesses últimos dez anos que nós tivemos. Porque a Manuela, na verdade, é o Novo com conteúdo, é o Novo com esperança, é o Novo com novidade. O importante na política é quando a gente amadurece para as coisas, amadurece para as convicções, e aí não tem idade. E eu acho que a Manuela está absolutamente madura para um grande desafio. Eu quero que você seja muito feliz, você és um ótimo exemplo para a juventude, para o povo gaúcho.